Link, sabe de onde veio o fascínio dos japoneses com o Loli? É algo exclusivo deles? Não, exclusivo não é, mas pra eles tem uma expressão bastante única, né? Esse fascínio esquisito e assustador por mulheres novas e puras parece algo constante na história do mundo. Ah, daí na verdade é quase que a história do machismo, né? Mas no caso, assim... Ai, cara, como é que eu falo isso sem a live cair? É que assim, por exemplo, a pureza é um princípio muito importante pro shintoísmo, né? E o shintoísmo, ele tem o sangue como algo impuro. Tanto que o vídeo... Tem um dos vídeos que eu mais gostei de ter feito aqui pro canal, que é também um vídeo sobre o eroguro, que é sobre o vampiro. Depois assistam. O vídeo sobre vampiros feito pelo Suerimaru, e não por acaso, o vampiro, pra cultura japonesa, tem um significado totalmente diferente por causa da questão do sangue. Lugares onde há sangue, lugares onde a presença de sangue são lugares onde você depois precisa, de alguma maneira, higienizar, limpar. E aí eu acho que um dos fatores que acaba pesando pra esse... Eu acho não, né? Muita gente aponta isso. Não é que eu acho, eu já li. Já li, já. Diferentes autores apontando que um dos motivos dessa cultura loli, assim, tem a ver com o tabu da menstruação, né? Então a mulher pura também seria aquela que ainda não... É pré-púbere, né? E daí isso gera, como todas as culturas, as culturas elas operam... Quando um tabu aparece, você produz uma alegoria pra dar conta do tabu. Então, sangue é um problema, mas pré-púbre é uma criança. Então o que o Japão faz? Mulheres adultas, mulheres já que têm seios, têm bunda, parará, parará, mas com todo um imaginário de pureza infantil em volta delas. Aí gera essas imagens que, pra nós ocidentais, por causa de outros tabus que nós temos, por causa de outras questões, elas são muitas vezes desconfortáveis. Link, eu quero perguntar sobre gamers que querem ver adaptações de games pro cinema. Parece que é pra validar seu hobby através de uma arte séria e desmerece o game como arte em si. Você concorda? Cara, eu não tenho tanto trânsito com a comunidade gamer, né? E que, às vezes, eu agradeço a Deus por isso. Eu tenho mais trânsito com a comunidade jibizeira, né? Otaku, nerd, essas coisas. Eu gosto muito de quadrinhos e tal. Isso que tu falou aqui se aplica perfeitamente pra galera dos quadrinhos. Eu acho que deve se aplicar pra galera do game também. Mas aí eu tô falando sem conhecimento tanto. Pra galera de quadrinhos, isso já tá passando. Eu sinto que, finalmente, a gente tá conquistando uma certa maturidade. Mas eu lembro que, cara, até, vamos lá, uns 10 anos atrás, pelo menos, por muito tempo, o papinho foi de que quadrinho é sério porque virou filme. Quadrinho não é coisa de criança porque até já era filme adulto. Ah, porque agora os quadrinhos são adultos. Olha só, os filmes são adultos. Isso é uma coisa muito forte. E isso é normal, tá entendendo? Isso é meio que normal dentro de um sistema das artes. Quando algumas artes são mais legitimadas do que outras, uma maneira que você tem de legitimar as menos legitimadas é quando elas têm um trânsito, quando elas se aproximam das mais legitimadas. Pra fazer um outro paralelo, pra não pensar em cinema, a partir dos anos 60, começaram a acontecer uma série de exposições de histórias em quadrinhos em museus, em galerias. O começo das exposições de quadrinhos, exposições, não feira nerd, não sei se vocês conhecem, exposição mesmo, sei lá, no MASP, equivalente ao MASP. Aliás, aconteceu no MASP, em 1970, se não me engano. Quando começou a ter essas exposições de quadrinhos, aí o papo era isso, a quadrinha é arte. Tá vendo? Dá pra expor no museu, dá pra expor na galeria, quadrinhos é arte. Ou seja, você se aproximava da pintura, você se aproximava de outras formas de arte mais legitimadas, inclusive num espaço mais legitimado do que a da revistinha descartável. Já leu alguma coisa de Humberto Eco? Já. Já. Um dos textos mais importantes pra o início dos estudos de quadrinhos é o livro do Humberto Eco, Apocalipse Integrado. Já dei muita aula nessa porra. Se sim, qual a sua opinião sobre? Outra coisa. Já leu Hunter x Hunter, do Togashi? Recomendo demais. Hunter x Hunter, acho que eu vou ver o anime. Do Humberto Eco, eu li esse, eu li alguns outros textos dele, tem um texto dele muito bom sobre ficção científica. Obra aberta dele, já li. Eu gosto do Humberto Eco. Eu acho que assim, ele é um autor que fala muito com a sua época, né? Pegar ele assim, de maneira, achar que ele é a cereja do bolo do pensamento sobre filosofia, sobre linguagem, sobre cultura, aí esse é equivocado. Porque o debate andou. O debate andou. Mas eu acho que ele é um pensador importante. De uma live da esquerda falando de segurança pública, falaram que não existe solução imediata, tá certo, mas tem receio da esquerda sem propostas para violência imediata. O que você acha sobre o tema? Tô sendo punitivista? Não, acho que você tá certo em dizer que às vezes falta uma resposta mais, sabe, do tipo, ah, o que resolve é a educação. Primeiro que eu acho que nem é isso, mas tá, vamos dizer que sim. Isso também não é pra hoje, né? Respostas imediatas fazem parte também da política, cara. Nem que sejam parciais, nem que sejam provisórias, mas respostas imediatas também fazem parte da política. Boa noite, Link. O que você acha dessa ascensão da extrema-direita na Europa? Ah, pra mim isso é pedra marcada, né, cara? Um autor que fala disso é o argentino, que fala dos etnopopulismos, que escreveu a razão populista. Ernesto Laclau. Pronto, veio. Ernesto Laclau. Laclau, ele já falava disso, né? Eu acho que é a Europa sendo a Europa de sempre, né? O que eu tô mais curioso, vou ser franco com vocês, a ascensão da extrema-direita na Europa não me surpreende. Eu estou mais curioso é como é que é o efeito colateral no resto do mundo. Porque tem um efeito, às vezes, gangorra, tá? Pode ter um efeito gangorra. O racismo dos outros às vezes nos assusta. E isso pode ter efeitos políticos pra empurrar pra outras tendências. Considerando que a China é um agente importante atualmente, ixi, eu acho que esse tabuleiro bagunça, tá? Esse tabuleiro bagunça legal. A eleição agora dos Estados Unidos desse ano vai também ajudar a gente a mais ou menos entender o que que tá acontecendo, o que pode acontecer. Link, teu último vídeo sobre A foi muito bom. Num exercício de futurologia, você acha que ainda vale a pena perseguir carreira de artista? Abraço. Cara, falando bem sério, o que eu acho que vai acontecer é que as coisas vão pros extremos. Eu acho que vão ter artistas que vão estar ganhando super bem, porque em épocas de muita artificialidade, o artesanal volta a ter um valor. Só que não é pra todos, né, cara? Eu já falei disso aqui, é que nem, sei lá, pensando. Vocês lembram quando o McDonald's, Bob's, Burger King, essas porras se disseminaram com tanta força, começou a surgir as hamburgueria gourmet. Aí muita gente fala assim, ah, mas a hamburgueria gourmet não ganha tanto que nem o McDonald's. Não, não ganha tanto quanto o dono do McDonald's, mas às vezes um dono de uma hamburgueria gourmet ganha mais do que um franqueado do McDonald's. Aliás, eu apostaria dinheiro que um dono de hamburgueria gourmet ganha mais do que um franqueado do McDonald's. Só que não dá pra abrir uma hamburgueria gourmet um lado da outra, né? Então, assim, tipo, vira uma coisa pra alguns. No caso da arte, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Então, alguns artistas, alguns tradutores, alguns dubladores, eu acho que uma série de categorias, vai ter espaço pra essas categorias e eu até acho que é possível ter uma valorização salarial, assim, começar a surgir figuras um tanto bastante, assim, notáveis nesses campos, né? Só que tu perde a zona cinza, né? Ou seja, a galera mais chão de fábrica, a galera mais, assim, aqueles ilustradores que ganham a vida pegando um jovem aqui e outro ali, que não é, assim, um cara mega famoso e tal. Esses vai ficar difícil. Eu acho que se não houver uma organização de categoria, eu acho que vai ficar bem difícil. Link, há algum tempo você mencionou que tava assistindo Kamen Rider Aguito. O que você achou? Cara, eu tô assistindo muito, assim, mais ou menos, assim, um episódio a cada cinco meses. Não, não é. É que, assim, quando eu tô de férias, eu assisto mais. Assistiu ou vai assistindo os outros? Não, eu queria ver. É só tempo, irmão. Eu tava achando divertidinho. Eu só achei chato de maratonar porque eu acho meio repetitivo. Ah, são os seus planos a médio prazo? A médio prazo, não. Mas eu quero falar mais de Kamen Rider, sim. Só que é foda vencer, né? As séries são longas e tanta coisa que eu tenho que ler, tenho que assistir, tenho que... Cara, é difícil. Eu prefiro... Por isso que, assim, geralmente eu prefiro longa, um longa-metragem ou eu prefiro uma série curtinha, tipo foi o Black Sun, que era só dez episódios ou o mangá mesmo, né? Eu quero ver se eu comento aquele do Shinomoro dos anos 90, aquele que é um monstrão verde mesmo. Como é que é o nome desse mesmo? É o Kamen Rider Shin, né? Não é o Shin Kamen Rider. É o Kamen Rider Shin. É esse? Agora eu tô confundindo. É o Kamen Rider Shin, né? É, viu? Falei certo. E isso eu ainda quero comentar aqui. Como é longa, né? Aí fica mais fácil dar conta. Esse vídeo é um corte da leve do caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das nove e meia, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda. e e e e e Obrigado.